No vídeo de hoje a gente vai jogar o jogo Amazing Frog Que é basicamente um GTA, só que de sapo Não, eu nem tô zoando, olha a publicidade do jogo que os caras colocaram no próprio site Essa imagem é igualzinho as imagens de GTA e tá escrito Grand Frog Auto O que nós podemos esperar de um GTA de sapo? Você sabia que todo dia aparecem pessoas elogiando a edição dos meus vídeos? E eu agradeço demais vocês por isso, porque a edição é um elemento crucial pra você ter um vídeo de qualidade E já que eu tô tocando nesse assunto, uma dica pra vocês Você sabia que com o Ondershare Filmora você pode ter uma edição de qualidade no seu vídeo também? Filmora é um poderoso editor de vídeos e o melhor de tudo é que ele é extremamente fácil de usar E eu vou provar isso pra você agora, mostrando algumas ferramentas que o Filmora te dá pra você trabalhar na sua edição Por exemplo, você que tem um canal de gameplay no YouTube Você provavelmente quer ter uma introdução bem legal pros seus vídeos Ou você que faz vlogs diários Que tal ter uma abertura bem chamativa pra galera se interessar e continuar assistindo? É rápido e fácil Com opção de criação automática, o programa faz isso pra você O Filmora vai contar com mais de 100 templates completos pra você ter um vídeo bem mais estiloso Você que costuma acompanhar canais de gameplay de Minecraft Você provavelmente já deve ter visto que a galera tem gostado muito de utilizar legenda no início dos vídeos E que tal você utilizar esse recurso também nos seus próprios vídeos? O Filmora te dá a capacidade de você legendar os seus vídeos Mas vamos ser sinceros né galera Converter tudo que você fala em texto pode ser muito trabalhoso Aí que entra o Filmora Porque ele consegue fazer tudo isso com apenas um clique Sim, ele vai converter a sua fala em texto com apenas um clique E BEM! Você já tem a legenda do seu vídeo Igual aos youtubers profissionais de Minecraft E aquelas vozes meio robotizadas que leem textos que também estão super em alta no TikTok Todo mundo tá usando Adivinha só, o Filmora também consegue fazer isso com apenas um clique Fala pessoal, eu sou o Jazz Ghost Como vocês estão? Ah, mas Jazz, eu costumo gravar meus vídeos pelo celular Eu também faço a edição deles pelo próprio celular Sem problemas, o Undershare tem o Filmora Go Um aplicativo cheio de opções de edição pra você editar seus vídeos direto pelo celular Então agora você vai poder editar em qualquer lugar Ficou interessado? Quer conhecer um pouco mais sobre esses dois editores? Então é só baixar o Filmora ou o Filmora Go no primeiro link na descrição Depois me conta aí nos comentários o que você achou desses programas, beleza? Então eu tô aqui de moraça no meu QG E ali na televisão tá os meus amigos Os outros sapos A gente é tipo as tartarugas ninjas Só que sapos E aí quando a gente sai aqui Nós temos uma gigantesca cidade pra gente explorar No melhor estilo GTA Por exemplo Eu posso pegar essa bicicleta? Um sapo na bicicleta Um sapo andando de bicicleta Não tem nem um minuto de jogo Não tem nem um minuto de jogo O meu cérebro já tá ó Meu Deus O sapo está andando de bicicleta O sapo não sabe andar de bicicleta Toda vez que eu posso interagir com um objeto Aparece essa lâmpada na cabeça do sapo Opa! Acabei de ter uma ideia muito estúpida Que provavelmente vai me levar pro hospital Sapo na bike Sapo na bike É o sapo radical que tá na bike Uhul! Ô sapo, mas você é idiota, hein? Agora, se o sapo consegue dirigir uma bicicleta Ele também consegue Um sapo dirigindo um carro Um sapo dirigindo um carro, velho Ô, ô, peraí, 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 peraí Esse sapo tá tentando roubar esse carro, é? Ó, meu parceirinho O protagonista do GTA aqui sou eu Aí, meu parceiro, você vai roubar os meus carros? Porque todos os carros dessa cidade são meus O que eu vou fazer com você, ó? Se liga aqui, ó Se liga aqui Meu Deus do céu Olha pra física desse jogo Ele sobreviveu? Como que esse sapo sobreviveu a um atropelamento de carro? Tá bom então, né? Ó, aqui na frente tem uma rampa Vamos tentar subir nela na maior velocidade que a gente conseguir Então vamos pegar a distância De preferência, vamos vir aqui nessa parte ver Eu acho que daqui tá bom, hein, galera Daqui tá bom Simbora Acelera esse carro, meu parceiro Acelera esse monza Eu falei que essa ideia estúpida ia levar esse sapo pro hospital? Caraca, velho Tem até aqueles carrinhos que algumas pessoas gostam de usar Em supermercado Será que ele pega uma velocidade maior? Eu não sei Eu espero que sim Porque eu quero ir lá naquela rampa agora A maior de todas O problema é que eu não sei se ele vai conseguir pegar a velocidade o suficiente Vai, 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 vai Vai, 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 vai Mas que porcaria, hein Ô, parceirinho Sai da frente quem vai levar esse carro que sou eu Desculpa Foi sem querer Vamos tentar passar aquela rampa, galera Vamos tentar, hein Será que vai dar certo? Eu não sei Mas vamos que vamos Vai, 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 vai Nossa, foi por pouco, velho Ah, rapaziada Por que que tem um ventilador gigante no meio do nada? O que que acontece se eu subir essas escadas e pular daqui de cima direto no ventilador? Vamos ver Lá vai, lá vai Ah, galera Peraí, dá pra gente pegar impulso, hein O problema é que a gente precisa de alguma coisa Sei lá, tipo um paraquedas Ou uma sacola de supermercado Maluco do céu Se o ventilador no meio do nada já é estranho Imagina um canhão Dá pra gente entrar nesse canhão? Por favor, diz que dá É, definitivamente dá pra botar o sapo no canhão Meu Deus Vamos apontar aqui o máximo pra cima que der E atirar Lá vai, rapaziada Lá vai 3, 2, 1 Nossa Boa Nossa senhora Dá pra voar legal com esse canhão, hein Olha, caiu igual uma barata tonta Mó, galera, lá Em cima daquele prédio tem mais outro canhão Não, não, não Pera aí, então Será que a gente consegue chegar lá por esse canhão? Eu ia ser muito louco se der certo Pega aqui Sobe Joga pra cá Tomara que eu não bata na parede, né 3, 2, 1 Vai, vai, vai Passa, passa Boa, passamos Cuidado O problema é que o canhão tá no outro prédio Como é que eu vou chegar lá? Bom, aqui a gente tem uma moto E ali a gente tem uma rampa Ai, ai Isso não vai dar certo, viu? Ah não, galera Aqui, ó Tem uma cama elástica Será que a gente consegue pular até lá? Nossa senhora Olha que bicho desengonçado Pelo amor de Deus, gente Não, isso não vai dar certo Isso não vai dar certo é nunca Olha o jeito que ele samburila no ar Eu não sei se esse bicho é um sapo ou um boneco de poço Vamos de novo Vamos de novo Vai Pro ar Pro ar Mais um pouco Vai, meu filho Pelo amor de Deus Para de ser desengonçado Vai, 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 vai Vai Boa Vai, 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 vai Isso Isso Agora sobe no ventilador Boa Conseguimos Conseguimos Chegamos no outro canhão E eu não acredito que eu consegui Como que eu consegui chegar nesse canhão Com os controles desengonçados desse jogo Peraí galera, só um minuto É impressão minha Ou esse sapo tá dando mini pulos com o peido dele Enfim, eu não vou tentar entender a lógica desse jogo Eu só vou aqui entrar no meu canhão cabuloso Açaí Pra onde a gente pode mirar agora? Será que a gente consegue chegar lá no topo daquela igreja? Eu acho muito difícil Mas vamos lá 3, 2, 1 Gerônimo Ah, não vai dar não É muito longe É muito longe Ah, não vai dar Droga, droga, droga Nossa senhora Ai, meu Deus do céu Isso aí é traumatismo crâniano E pelo menos uns 5 meses de hospital Maluco do céu Tem até um parquinho com pula-pula aqui Dá pra gente brincar nos brinquedos? É sério? Olha pra isso galera Tá dando certo Nossa senhora Que pancada na bunda que esse sapo levou hein Quem diria que no futuro teríamos jogos tão evoluídos, não é mesmo? O que será que acontece se eu entrar no pula-pula? Vai começar a pular né, jegue? Mas será que ele vai pular igual um desengonçado pra todo lado? Na minha época os pula-pula não eram assim não Maluco do céu Cês viram a potência que esse castelo me mandou pra longe? Cê tá doido? Olha pra isso velho O bagulho é cabuloso Aqui do outro lado tem um outro pula-pula Vamos ver se ele joga a gente pra longe também Que a gente pode tentar chegar em cima de um prédio, tá vendo? Calma, calma Vamos entrar Entra, entra Vai, vai Isso! Boa meu garoto Ó, 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 ó Em cima do prédio, em cima do prédio Aterrissagem Nossa senhora Amassou a fuça do sapo Nessa cidade você consegue entrar em praticamente qualquer loja, rapaziada Nós temos aqui uma cafeteria Nós temos um bazar Com um atendente muito estranho Eu achei um taco de beisebol Tem um taco de beisebol Eu posso pegar Meu Deus do céu O sapo tá com um taco de beisebol Bom, não é assim que se usa um taco de beisebol, mas foi bem cabuloso, hein? Meu Deus, meu Deus Eu peguei o corpo do homem O que eu consigo fazer com esse corpo? Será que... Nossa senhora! Eu taquei ele longe Não, peraí, 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 peraí Amigão Peraí, calma aí Deixa eu te desmontar Assim, um sapo Acabou de dar um golpe de UFC no outro sapo Será que eu consigo carregar ele comigo? Sim, eu consigo carregar ele comigo Pera, pera, pera Vou tentar atacar ele Lá em cima da loja 3, 2, 1 Vai Foi, foi, foi Ah, mano, não deu, velho Foi por pouco Pera, e se eu tacar ele no pula-pula? Será que vai? Será que ele vai voar igual eu vou? Vai, vai Bateu Voou! Nossa! Esse jogo é completamente sem noção Volta aqui, desgracento Volta aqui que eu não tenho medo de brincar com você, não Volta aqui Volta aqui Volta aqui que eu quero você Eu vou tentar entrar no pula-pula-coeira, hein, galera Lá vai de novo, hein, galera Lá vai de novo 3, 2, 1 Foi Vou, vou, vou Ah, ele voou pouco, velho Lá vai de novo Lá vai de novo Vou direito Vou direito Mas sapo é a carnice, hein? Vamos fazer o seguinte Eu vou pegar aqui um desses carros do estacionamento E a gente vai dar uma volta pela cidade A cidade é muito grande Mas dirigindo o carro desse jeito aqui Você vê que tem uma pegada muito GTA E é estranho porque toda a cidade Ela é circundada por essa muralha gigante que vocês estão vendo Ó, ó, cheguei numa concessionária de carros, galera Parece que tem um carro um pouco mais bacaninha Aqui em cima, você liga só Tem um palcozinho pra ele Ele tem um detalhe que nenhum outro carro tem Ele tem até aerofólio, velho Ele deve ser mais rápido, hein Vamos testar esse carango novo, galera Ó a rampa ali na frente Acelera, meu filho, acelera Vamos que vamos Vai, vai Nossa senhora Meu Deus do céu Como é que pousa? Como é que para o... É assim que para um carro desse Lá, vamos nós de novo Lá, vamos nós de novo Olha pro naipe da rampa Que a gente vai subir agora Lá vai Ó, que da hora Opa, esse aqui é bom, hein Calma Não capota Não, não capota Por favor Cai em pé, cai em pé, cai em pé Cai em pé Graças a Deus, cai em pé, galera Sabe o que significa? A gente vai poder pegar mais uma rampa E se o carro não explodir antes 3, 2, 1 Sebo nas canelas, rapaziada Vambora Acelera, acelera, acelera bem Acelera bem Nossa, vai, 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 vai Ah, mano, qual que é a chance de... Eu nunca consegui fazer aquela curva E pousar em cima daquele prédio Meu Deus Existe uma academia pra sapos E vocês não vão acreditar A academia se chama Academia Peido Não, é sério Olha pra essa placa É Academia Peido Quem criou esse jogo? Uma criança da terceira série? Olha pra eletrônica que tá tocando, galera Olha só a piscininha aqui Que louco, hein, galera Se embora dá um tibum Olha, até pra nadar O bicho é completamente desengonçado Meu Deus Vai, sapo Você consegue fazer de novo, parceiro Pula esse trem aí Até ficar altaço Isso, isso, meu garoto Isso, isso Vai Boa, 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 galera Só... Oh, dá pra ir direto no canhão? Boa, conseguimos de primeira Direto a camelástica Eu voltei nesse canhão aqui, galera Porque eu queria tentar Chegar no topo daquele prédio ali Aquele prédio a gente consegue chegar, eu acho 3, 2, 1 Vai Ah, esse dá, mano Esse é tranquilo Foi, foi, foi Nossa, vai na camelástica Nossa Foi Caraca, mano Que habilidade sinistra a minha Ok Chegamos no topo do prédio Que era o meu objetivo Tem aqueles equipamentos Que parecem uns binóculos Que tem em topo de prédio americano Tá ligado? Ah, dá pra gente ver Toda a cidade agora? Que aquilo ali na frente Jesus amado Tem uma estátua gigante de sapo Do lado de fora da cidade Quer dizer Se é que isso é um sapo mesmo, né? Porque o bicho tem focinho Tá parecendo mais um cachorro Jesus amado Olha pro olho desse bicho É um olho no gato Outro no peixe E se a gente vier no binóculo Do outro lado A gente consegue ver A placa do nome da cidade Que é Sweden Bem no estilo Hollywood Em Los Angeles Bem da hora Ou Vinewood Se você preferir Mentira Que eu encontrei Um drone Mentira Dá pra usar o drone? Não, você tá brincando comigo Dá pra usar o drone, velho Caraca, que da hora Não, não Pera aí, velho Como é que eu dirijo esse trem? Caraca, eu tô usando drone Eu estou usando um drone Vem Que louco Dá pra voar pela cidade inteira Meu Deus Isso é incrível Caraca, olha só Tem umas pistas de skate Em cima do teto Tem mais aquelas paradas De ventilador Tem uma obra gigante Lá embaixo Que da hora, galera Nós estamos controlando um drone Dá pra ver a torrezinha Que eu tentei mirar no canhão Pela primeira vez Mas agora eu tô muito mais alto Que isso, né, galera Caraca, velho É canhão pra tudo Quanto é lá nessa cidade Essa cidade tá em guerra, caramba Será que o meu drone Consegue passar Pela muralha da cidade? Eu acredito que não A gente não vai conseguir passar Mentira Passamos Nós passamos Nós estamos lá de fora da cidade Pelo amor de Deus Até onde eu consigo viajar Com esse drone Olha pra essa pista Que estranha, mano O que que é isso? Sei lá, velho Parece uma pista de aterrissagem De disco voador Sei lá Chegamos em ruínos de vento Galera Energia eólica Que da hora E é engraçado que do nada Tem umas camas elásticas Do nada No meio Do monte de hélice De produção eólica Um monte de camas elásticas Qual que é o sentido disso? Eu sei lá Qual que é o sentido De você ter um GTA de sapo? Olha só, galera Tem até um trem Viajando em volta da cidade Que doido, mano Olha lá, galera Olha lá, galera Olha quem tá se aproximando A estátua do sapo cachorro É um cachorro Isso é um cachorro, né? É um bulldog? É um pug? Eu não sei Mas é um cachorro Bom, então Esse foi o GTA de sapo Eu espero que vocês tenham gostado E eu vou terminar esse vídeo Da melhor maneira possível Boa! Boa!